Fala galerinha linda, vamos de ENEM 2011, de EXP Resolve, de Arte com Godói, vamos de todo mundo, de todo mundo aí para te dar as bases para responder as questões do vestibular. É uma questão parecida com uma outra questão que teve aí, que traz esse artista Fernand Léger, esse artista francês, envolvido com o movimento cubista, nosso querido movimento da arte moderna. E aí a gente percebe que ele tinha como princípio transformar imagens em figuras geométricas. A geometrização é uma característica dentro desse cubismo aqui do nosso querido Pablo Picasso, por exemplo. Então esse processo de geometrização é muito utilizado aqui pelo nosso querido também, de Fernand Léger. O Léger, como vocês quiserem, que tem toda aquela coisa do ui, 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 ui e tal. Então o processo de geometrização é bem marcante aqui, principalmente utilizando formas como cones, esferas e cilindros para poder compor a sua obra. A obra apresentada mostra o homem em uma alusão à revolução industrial e à pós-primeira guerra mundial. Então ele traz aqui, além das características do cubismo, uma relação com alguns acontecimentos importantes da história. Isso é muito legal, que vai te ajudar na hora do gabarito. Aí ele diz que a obra apresenta o homem, mostra esse homem, esse ser humano, são soldados jogando cartas relacionados a esse processo de revolução industrial e ao processo de pós-guerra mundial, pós-primeira guerra. E essa obra explora o quê? As formas retilíneas e mecanizadas sem valorização da questão espacial. A questão espacial aqui é supervalorizada. Eu vejo aqui esses planos diversificados, inclusive, é uma característica do cubismo. Os planos diversos. Então aqui quebra com essa questão da valorização, sem valorização espacial. A forma robótica dada aos operários. Opa, aí você viu revolução industrial privilegiando aspectos triangulares. Seus pechinhas. Aqui ele diz que é cone, esfera e cilindro. Para onde você vai com a viagem das drogas dos triângulos, velho? Então cuidado, gente. Faça uma leitura cuidadosa, que senão você se arrebenta. Letra C. A força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas luz e sombra. Eu estou falando da revolução industrial, do pós-guerra. Eu estou falando do processo de geometrização cubista, das áreas de luz e de sombra, que são justamente essas que vão dar esses planos aqui de uma maneira bem interessante. O gabarito não tem mistério. Letra C. Vamos ler o resto. Os recursos oriundos de um mesmo plano visual. Mesmo plano visual não existe. São planos diversos. As formas delicadas e sutis. delicado e sutil, com formas geométricas aqui, não trazem. E o processo de humanização também não existe, porque esse ser aqui, ele está sendo meio mecanizado. Ele virou um homem, máquina, dentro desse contexto. Uma questão bem simples, uma questão de leitura, de interpretação. E é isso. A XP resolve. Arte com Godoy. Um sorriso no coração, na mente e com muita emoção. Um sorriso no coração, na mente e com certeza.